Tudo bem. Eu preciso encontrar uma pessoa seguida. O parque de trens fica no lado norte de Gula. Eu espero você lá. Estou a caminho. É estranho estar em campo novamente. Eu estive disfarçada por tanto tempo, presa numa vida de conforto na mansão Croft. Aqui não há conforto nenhum. O ar é gélido, a comida é enlatada e fria. A companhia é terrível, exceto pelo Constantin. Mas eu pedi pra estar aqui. Eu preciso estar aqui. Não posso me dar ao luxo de ter paciência. Constantin e eu começamos essa jornada juntos e eu estarei lá quando ele cumprir seu destino. Por enquanto vou respirar fundo. Deixar que o ar frio queime meus pulmões. Isso me lembrará de que estou viva. E me dará forças para o avanço final rumo ao destino. Droga! Eu tenho que sair daqui! Revirem esse maldito lugar! Ah! Não, não, não. Vamos lá! Oh! Oh, oh! 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 Uma insígnia militar dos soldados da Trindade. Eu tenho que tirar aquele fio da água. Pronto. Que merda! Não! Vai voar! Você vai morrer! Agora! Te peguei! Agora! Você vai morrer! Você vai morrer! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?